Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo aqui agora um review, tentando fazer, não é review dos gatos não, tá? Isso aqui eles não estão deixando eu pegar na caixa. Já viu aquele ditado que curiosidade matou o gato, né? Não é mais verdade possível do que essa, velho. Sem sacanagem. Chegou aqui o meu cooler que eu comprei, é um site da Americanas, paguei R$31, galera. R$31,00 no site da Americanas. Eu já abri ele, né? Seria esse cooler aqui. Essa bichinha tá doidinha aqui. Então, pessoal, eu tenho algumas ressalvas pra fazer, não sobre esse cooler também, sobre esse cooler aqui, mas sobre a escolha que vocês vão fazer no cooler pra refrigerar o seu gabinete. Primeiramente, que kitzinho RGB Mercado Livre e alguns lugares aqui já vem com controladora, esses kits são fuleira, cara. Porcaria. Porque vem com 31 CFM, tá? E a refrigeração deles é inútil, praticamente aí. Esse daqui já vem com 53 CFM, tá? E outra coisa também que eu tenho pra falar é o rolamento. Deixa eu colocar aqui pra vocês aqui, pegar a caixa, né? Mostrar as especificações. Deixa eu dar um clique na tela aqui pra focar. Bem, aqui já fala, né? Hidráulico, né? Esse daqui é hidráulico. Não peguem, cara, um sleeve, tá? Sleeve belly, eu acho que esse é o nome. Sleeve belly é o tipo de rolamento. Porque eu já tive um cooler com esse tipo de rolamento e ele durou, assim, nem um mês direito, cara. Nem um mês direito e começou a fazer barulho. E de semana em semana eu tinha que abrir ele pra fazer lubrificação. Senão ele não conseguia rodar. Porque ele ressecava tanto a ponto de não rodar mais. Sabe lá, pô? Aí morda o negócio. Então, o que que acontece? Esse aqui é o hidráulico. E vem com 53 CFM. Olha lá. Vem com 300 mil horas, né? No caso, a vida útil dele aqui garantida seria 300 mil horas. Tá? Não dá pra vir aqui direito aqui. A câmera é um lixo. Mas é isso. Eu vou depois tentar mostrar ele funcionando pra vocês. Agora não dá porque eu tenho que me arrumar pra ir trabalhar, né? Tô atrasado já. Vou ver se eu faço alguma coisa pra comer. Mas, R$31,00 hidráulico ainda, com CFM bacana. Eu achei no preço legal, cara. Bem legal. O site da Americanas. Beleza? Fiquem atentos aí no tipo de rolamento que vocês vão colocar. E a velocidade, no caso do fluxo de ar, que vai pegar o fã que vocês irão escolher. Gabinete cheio de RGB, tá? Isso não é eficiência, meu camarada. Escolha o produto não pela sua beleza, e sim pela sua eficiência. Beleza? Mesmo se ser um produto barato e ele for de qualidade, né? Dinheiro que você paga no produto também não reduz também em qualidade. Não se resume em qualidade. Tudo isso conta, tá? Na hora de vocês porem colocar em custo a refrigeração do seu gabinete. Que é a coisa mais importante que vocês vão prezar aí na sua compra. Tá bom? Até mais, galera. Fui.